Um momento para ser lembrado para sempre. A solenidade em comemoração aos 300 anos da presença da Justiça em Alagoas reuniu autoridades dos três poderes. Houve o descerramento de uma placa e o lançamento de um selo comemorativo à data. Nesta matéria, você acompanhará o início das comemorações e outras atividades desenvolvidas na semana que passou. 300 anos do primeiro registro da presença da Justiça em terras alagoanas. A data histórica começou a ser celebrada na última segunda-feira no prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado. A solenidade teve início com o descerramento da placa comemorativa dos 300 anos no hall principal da Corte Estadual. Logo em seguida, os chefes dos três poderes, demais autoridades, servidores do Judiciário e estudantes de Direito prestigiaram a cerimônia de abertura das comemorações do Tricentenário, que foi regada a uma boa música, apresentação da banda da Polícia Militar e de pronunciamentos oficiais, que enalteceram a importância da contribuição do Judiciário para o Estado e o povo alagoano. Os 300 anos de existência da Justiça em Alagoas nos remetem à persistência dos grandes acontecimentos em nossa terra, de forma que esses próprios fatos foram, digamos, esculpindo o perfil independente do alagoano. Ao narrar essas trajetórias, é preciso que se diga que não importa quanto olhida a sua independência, o poder judiciário não se curvou a nenhuma das tentativas de adestramento feitas pelos regimes arbitrários. Em cada um dos intervalos obscuros da nossa história política, reafirmou-se o seu compromisso com a defesa da ordem e da segurança social e os bridos seus representantes legaram às gerações vindouras a dignidade incólume da Justiça. A solenidade foi marcada ainda pelo lançamento do selo postal personalizado em alusão à data. O selo é dividido em duas partes. Do lado direito, a identidade visual dos 300 anos, com símbolos como a cruz e a base, que remetem às varas e unidades judiciárias. Do outro lado, o mapa do Brasil, preenchido por IPs amarelos e a bandeira nacional. O selo postal personalizado tem o objetivo de difundir a ideia de preservação da memória de um dos órgãos públicos essenciais à organização do Estado, além de realçar a identidade histórica e cultural da sociedade alagoana. A estampa é uma emissão temática dos Correios que resiste a fatos, datas e eventos de destaque, homenageando personalidades e instituição em âmbito local, nacional e internacional. O lançamento resiste na história da filatelia a presença marcante da Justiça em terras alagoanas. Que a imagem deste selo pecorra e divulga em todos os tribunais de justiça desse país, em todos os órgãos de Alagoas, a imagem de união, de trabalho, de respeito e de confiabilidade construída ao longo desses anos. Ainda no primeiro dia de atividades, a Escola Superior da Magistratura de Alagoas foi palco do lançamento do livro Direito Penal Constitucional, de autoria do magistrado Alberto Jorge de Barros Lima. O livro indica quais os caminhos que o juiz tem que seguir para a criminalização. Isso serve tanto a juízes como advogados e serve também ao meio acadêmico, para que o meio acadêmico possa exatamente se debruçar sobre os problemas tratados na obra. Dando continuidade às atividades que homenageiam o Judiciário Estadual e a sua história, quatro faculdades de Direito de Maceió, além da ESMAL, receberam desembargadores e juízes para o início do ciclo de palestras. O projeto contemplou essa etapa das palestras exatamente para aproximar o público jurídico deste evento, ou do significado do evento. E então decidimos escolher dois temas, o de natureza histórica e também aquele de natureza mais social, para tratar a democracia, cidadania, controle social, ética. Então, duas coisas bem distintas, mas todas com a ideia de aproximar a comunidade jurídica do evento e também oportunizar essa discussão, esse contato do magistrado com o juridicionado. As palestras terão continuidade na próxima semana, quando estudantes de Direito das Faculdades FAO, FAA, FACIMA e FITES recebem os magistrados. Você pode conferir a programação das palestras no site criado especialmente para as comemorações do Tricentenário. Lá você também encontra mais detalhes sobre o evento e todo o calendário de atividades. Lá você também encontra mais detalhes sobre a comunidade jurídica.